E aí turma, beleza? Tô aqui de volta com o Point Blank E como vocês já sabem, teve uma nova atualização aí É... se eu não me engano, foi uma nova sala, essa sala aqui É... também teve duas novas armas, que eu não sei se é nova no caso Essa arma aqui E... essa arma aqui Eu não sei o que tá acontecendo com o Point Blank Eles tão colocando uns risquinhos ali, aumentando uma coisinha aqui, outra ali Ninguém quer isso não Em minha opinião, eu quero arma nova Modelo novo, beleza? Mas é isso aí que eu posso fazer, né? Então, meu objetivo aqui É... É... testar o novo mapa, jogar no novo mapa Eu vou jogar de sniper, comprei um arranjo aí Ela tá azul porque eu pus um pack nela Beleza? Então quando eu achar essa nova sala aqui, eu volto Voltei, galera! Essa fase aqui é bem... da hora Parece uma que já tem, eu esqueci o nome dela O problema é que eu não tenho as mães ali Eu tenho um pack aí no machete e na pistola também Eu vou postar um vídeo aí mostrando essas... essas packs Beleza, tem um ali Vamos lá, vamos lá Esse arranjo aqui é muito bom, a única coisa ruim nela Pra mim É pouca munição Eu vou abaixar o alto aqui, galera Meio alto Melhorou Tá um pouco de lag, mas Tá de boa, vamos Nada que atrapalhe Como eu tava falando da pack É... eu vou... tá postando um vídeo aí falando da pack Se vocês quiserem a pack da range também irei postar Beleza? Tamo junto então 2-0 aqui Aqui Morrua Double kill BDzinha Vamo lá. Vamo Só no B aqui Já foi quatro Não dá mal Aparece Ah, também eu tenho Essa aqui, ó Esse pack aqui Ah, é, da Ah, peraí Da K400 É um pack bem da hora Parece gold Vai tomar na cara Não se acertei não, velho Ah, uma bosta A sensibilidade Vem pra O mouse novo É Gostei, velho Eu gostei A fase é bem da hora De jogar do sniper Acho que vou tomar um aqui Agora Bora, Lugan Senta isso, cara Vai me aceitar Morreu? Não Essa vai ser Essa bala Caralho É 5 barra 0 Vou Como eu falei Vou postar a pack Pra vocês aí Ah, galera Eu queria agradecer Pelo quase 100 inscritos Cara Quase 100 Eu lembrei Quando eu tava Com poucos inscritos mesmo Eu sei que 6 inscritos Não é lá Essas coisas Mas eu lembro Que eu não tava aí Com uns 10 inscritos 15 inscritos E agora já tá 100 Eu fico muito agradecido Por vocês E Vou continuar com o vídeo Sim Só por causa das suas Belezinha Então vamos lá Vamos continuar Com a nossa Gameplay Aqui 7 barra 0 Eu vou ter que morrer Mas por que? Olha lá a munição Acabou a munição Fiquei geral Matar na faca Vamos tentar matar na faca Será que eu consigo? Fiquei geral Fiquei geral Fiquei geral Cara Meu mouse Tá uma bosta Vou ficar aqui Sede Barra 0 Morri Beleza Valeu É bom que minha munição Volta de novo Cara Eu gostei muito Dessa fase É ótima pra jogar Snipe Bem Bem da hora mesmo Essa fase Eu recomendo Pra jogar De Snipe Lembrando Que de Snipe É uma fase ótima Papei Foi mal Tem uma ali Tem uma ali também Fiquei geral Vou ficar aqui De isca A sala não encheu muito Pra mim fazer gameplay Mas tá valendo Morreu Sobei 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 Opa Sobe Vou ficar aqui Cara Eu tô um pouco De lag Hoje Sei lá Acho que eu tô gravando Aqui Tá Tá dando lag Não era Matar de novo Oh cara Foi mal Dez barra um Modo Snipes Cara Os caras Tá pangando Ali mesmo Morri 11 barra 2 Belezinha Show de bola O mapa Tô aí Tentando Jogar de boa Na De Sniper Novamente Ai cara Ai ô nego Vamos aí Leva uma bomba aí Faz um pinço É Tentei brincar ali Minha sensibilidade Não tá boa E eu vou brincar ainda Aí Foge tudo 12 barra 3 Vamos lá Sensibilidade demais Show de bola Esse mapa Viu Sniper Então Os caras Poder adorar Joga de Sniper Deve adorar O cara Vai aparecer ali De novo Os caras É teimoso Então aqui Sei lá Eu achei Nessa parte Que dá um lag Dá uma porra Esse perdão Aí pelo lag Não dá pra subir Viu 3 barra 3 Acabou Vai acabar Nossa mano Que HS 3 barra 4 Acho que ficou pouco Assim porque não tinha muita gente Mas tá valendo É só mostrar o mapa Vocês já conhecem Atualizou foi ontem Não postei o vídeo Que eu Não deu Provas Enfim Não dá pra mim Fazer o vídeo Final de ano Complica um pouco Está aí Se alguém quiser A PEC da Ranch Também me fala Irei postar E eu já vou fazer Da machete E da bomba Beleza Fico por dentro Aí que eu Levarei esse PEC Pra vocês Vai acabar Acabou Valeu Valeu 3 barra 4 Tá bom Cara Tá bom Deixa eu sair Aqui Mas é isso aí Turma Queria mostrar aí Esse novo mapa Bem da hora Gostei bastante Quem joga de Snipe Vai curtir muito Jogando com a Gameplay Também aproveitando Jogando com a Ranch Eu acho que vou postar Outra Gameplay Hoje também Da eu jogando Com a Ranch Na fase de Sniper Beleza Mas é isso aí Minha intenção Era só É esse aí Espero que tenham gostado É a PEC Eu vou trazer Logo logo Pra vocês É isso aí Se inscreve no canal Agradeço novamente A vocês aí Que estão assistindo Meu vídeo Dá um gostei Fica com Deus E Fui